Olá pessoal Está me ouvindo, Fernandes? Estou ouvindo Está bem? Tranquilo Maravilha Fernandes Aqui nós estamos aguardando um pouquinho o pessoal chegar Enquanto isso, vai fazendo a sua introdução A ideia A ideia Dessas lives É que a gente possa conhecer E se aproximar dos artistas Da nossa região Porque a gente sempre fala Historicamente É conhecido que a gente não conhece o trabalho Não conhece intimamente Um pouco mais o trabalho dos artistas E a ideia dessa live Nesse período de pandemia Era para a gente fazer isso mais próximo Poder fazer a vitória A orientação mais física Mas infelizmente Por conta desse período de pandemia A gente resolveu fazer isso virtualmente E aí a gente conheceu um pouquinho De cada um deles E aí essa galera já tem aqui com a gente Tem uma galera boa já Que está com a gente Eu acho que Vai se situando Ecto está aqui Podou Entre outros Eu já assisti algumas Oi? Eu já assisti algumas Uhum Uhum Eu acho que umas quatro E aí a gente A gente sempre grava Porque aí fica no banco de dados Porque aí as pessoas Que têm interesse Sempre sabem onde recorrer Inclusive no canal do YouTube também Para as pessoas Recorrer Conhecer A nossa Um pouco mais Do trabalho artístico Da região E fortalecer Nessa produção Mas é isso Meu amigo Me diga aí Como Você sempre Foi de Vitória Você nasceu em Vitória Eu nasci em Vitória Nasci na zona rural Eu nasci em engenho Chamado Engenho Cacimbas 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 É Zona rural Zona rural De Vitória Uhum Dos anos 60 Fazer um pouco de vizinha Sempre trabalhou com cerâmica Ou não Quanto tempo Não Eu trabalhava com Alegoria de carnaval Eu fazia carros alegóricos Da região Vitória Atrás de ser muito forte De carros alegóricos E de repente Veio essa onda de tri elétrico Aí Também Acabou Por esse processo Principalmente na época junina Isso Um pouco antes de 2000 Assim Aquele período de 90 Anos 90 Tinha muita coisa de carro alegórico Não é? Era Até os anos 90 Até os anos 90 Até 96 Aí depois Veio De elétrico Aí Mas eu já Trabalhava com barro Na verdade Eu trabalhava com barro Desde criança Fazia Fazia muito Aqueles 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 Eu ia para a feira Eu ia para a feira Eu via aquele Pessoal De Caruaru Acho que era O Neodócio Né? E vendiam aqui na minha cidade Vendiam De barro Aí ia para casa Eu ia para casa E ficava Fazendo De barro Pegava o barro Fazia E fazia E inventava Como é que Fazia para ficar Cinco Aí inventava De fazer um fogo Jogava dentro do fogo Mas não era esse processo Assim Jogava no fogo Aí estourava Aí me perreava E era aquela 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 Sim Aí voltando Na alegoria Eu fazia As formas de barro As alegorias Aí A alegoria terminou Aí eu fiquei só com o barro Só com o barro Trabalhando só com o barro Frequentando o Fenearte Minha primeira Fenearte Foi 2004 Fenearte está engatinhando ainda Na feira Que se tornou A proporção Que se tornou Inclusive Você é um comunicador Hoje Que foi Canção Foi Foi Lamentável Lamentável Mas é uma coisa De segurança Não é? É Exato Ah é Porque Segurança está em primeiro lugar Nas nossas vidas É verdade Está em primeiro lugar Foi Muito bom Muito bom senso Tardio Mas Foi 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 É Fernandes Sempre trabalhou com figurativo Ainda hoje Trabalho A arte figurativa Representando o Nordeste O Nordeste Sempre com muita força No seu trabalho E os personagens De pessoas Principalmente homens É um eixo Que pelo menos Eu percebo Na tua produção As figuras Masculinas Muito forte E principalmente As figuras De homens Mais velhos Né? E com essa referência Do Nordeste Sempre no entorno dela Embora Sejam figuras humanas Mas a gente Quando bate o olho A gente Tem uma relação Direta Com essa Com esse símbolo Do Nordeste Por que isso Fernandes? Se você que é Um artista do mundo Que vende para fora do país Que vende para o Brasil inteiro Olha, porque a nossa cultura É muito forte Nós temos uma cultura Muito rica E por que não Explorarmos isso? Aí eu Eu trabalho em cima Do dia a dia Do povo Do povo nordestino O dia a dia Do Vagueiro Do sertanejo Também do pessoal Da Zona da Mata Trabalho com isso De rabequeiros Gosto muito De rabequeiros E Quando eu era criança E tinha uma procissão De São Gonçalo Que saia De casa em casa Na zona rural Isso Mutei Essa encontro Porque eu acho Quatro Era cinco rabequeiros E aquilo ali Ficou na minha Na minha mente E Eu faço Lembro deles Aí faço Eu percebo Tem realmente Tuas personagens Eles sempre Tem uns Um que sempre Vem com a rabeca No braço Sempre Realmente Tem toda razão Lembro-me uma vez Que Foi a penúltima vez Que a gente se encontrou Já há alguns anos Você estava fazendo Uma peça De mestre salutiano Foi da Fenearte Quando ela Homenageava o mestre Salu Então você Vitória Fica na zona Da mata Zona da mata Mata sul Mata sul Aí vem o maracatô rural É mais para a zona Zona Da mata norte Que vem Goiânia Nazaré da mata Que é o Centro Vendo Maracatô rural Aqui tem mais Freio Mas Fernandes Eu sempre Quando Fala de ceramista Em Vitória Só escuto Seu nome É o que vem Ali na Na cabeça Do texto Assim Sempre Mas temos Outros ceramistas Aí Como é Essa Eu sei que tem Um mestre Deda aí Um grande Oleiro Também Que apresentou Tem mais pessoas Além dele Que trabalha Com cerâmica Em Bezerros Como é A vivência Cultural E artística De Bezerro Tem mais pessoas Que trabalham Com pintura Com desenho Artista Plástico Eu sei que tem Um rapaz ali Próximo De Bonanza Que eu esqueço O nome dele Um loiro alto Que ele trabalha Com ferro Com madeira Com uma série De objetos Ele é na BR mesmo O ateliê dele Fica Mas como é Esse cenário Das artes Plásticas E do artesanato Aí em Vitória Olha Um barro Menos Só tenho Eu Deda Né O mestre Deda E Elidelson Ele trabalhava Até comigo O rapaz Trabalhava comigo Ele Elidelson É um rapaz novo Que fazia uns leões Não entendi Um rapaz Que estava No seu ateliê Ele é novo Ele Que ele trabalha Não Ele é que ele Trabalha comigo Ainda É o É o Filho Exato É Aquele é o Gabriel E tem muita gente Trabalha com teatro Com pintura Aí em Vitória Dança Aqui em Vitória Dos grupos de teatro Tem uma série De coisas De teatro Aham É Hector aqui Está perguntando Onde você consegue O seu barro O meu barro É aqui Na margem Do Tapacurá Do Rio É Eu colho o barro lá Levo para De uma máquina Processa ele Tirar Eu não sei você Já lhe mostrei Ela tira o ar do barro Pronto É É aqui mesmo Você participa De todo o processo Da tua peça Você retira o barro Prepara o barro Modela o barro Aí vai para Queima E Se for o caso Da pintura Tudo Você faz Tudo O processo É Exato Exato Eu preparo barro Modelo Depois quero Enxugar Alco ela Passa pelo processo De ocaso Como você sabe E depois Ela E depois De seca Vai ao forno E queima 700 600 700 200 graus De forma Primitiva Não dá mais Peso Que essa Temperatura Você também é oficineiro Não é Fernandes? Sou Sou Eu não É Oficinas Eu comecei Em 97 Da oficina Na Fundar Na Fundac Hoje Hoje é Funaz Passei Três anos Andando na oficina Lá Aí hoje Eu dou pelo Fulcultura É gratuito Aí em Vitória Mesmo Aqui em Vitória A oficina Em Cerâmica É Cerâmica Você mesmo Que é o oficineiro Dela De todos Oficineiro Exato Pianças Para jovem Adulto Exato É Tudo patrocinado Pelo governo Do estado Conquistado Pelo edital Exato Pelo edital O Fulcultura Ele é um acalento Para a gente Ah é Exato Uma saída E como A vida Política Dentro da cultura Em Vitória Fernandes Como é a vida Política E cultura Como é que você Vê isso Nesses anos De trabalho De atuação De relação Que você tem Com os demais artistas Como é essa vivência Em Vitória Aqui é muito Assim isolado Está entendendo A gente Não somos Fortes Aqui Não somos Unidos Tem mais Assim mais Peça do teatro Do teatro Peça da pintura Está entendendo De pintura Peça da estrutura De estrutura Não tem Não tem Política Maior Não temos É É como se diz Mas afinidade Podemos Dizer Essa palavra Mas isso Não é Um presente De Vitória Não Todas as cidades Do estado Acho Do país Ele tem Nós artistas Nós temos Nossas ilhas Uns Criam ilhas Em blocos Por exemplo O grupo de teatro Se relaciona somente Com o grupo de teatro Grupo de dança Com dança Música E aí Geram Essa coisa Dentro da própria Categoria Criando Algumas bolhas E as artes Plásticas Nós Enquanto Artistas Visuais Nós Temos uma coisa Muito íntima Dentro do nosso Ateliê Então A gente sempre Fica muito Fechado Em nós No nosso trabalho Na nossa peça E muitas vezes Essa vida Social Ela é deixada De lado Por conta Da Da nossa função Eu acho que Existe um mito Aí Nesse Universo Do artista Plástico Que você fica Meio que Isolado Do mundo Enfim Aqui em Caruaru Nós tínhamos Muito isso A gente viveu Isso historicamente Embora Tenham tido Várias Tentativas De grupos De Pessoas Para aproximar E Isso a gente Vem tentando Conseguir mudar Um pouquinho Esse processo Agora De 2018 Para cá Que a gente Vem usando O instrumento Da ferramenta Virtual Para que a gente Possa Ficar mais perto É Do nosso Das nossas Pessoas Das pessoas Com quem A gente Convive Gerando a Idéia De que juntos Podemos ser Mais fortes Juntos Podemos ser Melhores Juntos Podemos conquistar Mais coisas Para nós A ideia De que Se dividir Vai ser menos Para todo mundo Dentro Da Universo Da cultura Isso é Algo Meio Que falido É necessário Que esteja Junto Para dividir Todo mundo Ganhar bem Num processo De Médio Longo Prazo É isso Amanda Está perguntando Aqui Como começou A sua Relação Com a Produção Cerâmica A Amanda Está perguntando Aqui Quando começou A tua Produção Cerâmica Fernandes Como foi Esse Início Acho que Ela entrou Olha Eu já Trabalhava Com Com Barro Eu fui Apresentado Amanda Ao mestre Mestre Zezinho De Trapunha Hoje Não se Encontra Mais E Eu fiquei Encantado Com As peças Né Dessa escultura Do mestre Zezinho E Eu disse Eu quero Aprender Aí Perguntei A ele Se ele Poderia Me ensinar Foi Com quantos Anos Vinte E poucos Anos Aí Eu disse Eu quero Me aprofundar Eu quero Eu quero Eu quero Aprender Eu quero Aprender Mestre O senhor Me ensina Ele disse Eu lhe ensino Aí foi Quando eu aprendi Daquele todo Processo De queima De 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 A estrutura De Uma peça Foi A partir De Mestre Zezinho Fica A quantos Quilômetros Tracunha De Vitória Fernandes Fica A 70 Km Distante Sim Mas é o que Ele veio Fazer Dar um curso Aqui Em Vitória Nissinha Tá falando Aqui Que conheceu Aparentemente Ela conheceu Ele Nissinha Ceramista Aqui do Alto No Moura Também Conheceu Zezinho Minha prima Também deu Uns parabéns Aí Temos Trabalho Minha prima Fatinha Tchau Fatinha Só temos A agradecer Fernandes Porque você É um Guerreiro No universo Da arte Sem falar Que Tem uma Capacidade Técnica Tu é autodidata Fernandes Autodidata Não Não Nunca estudei Aprendeu No barro Foi No barro Me ensinou Eu Fiquei Encantado Quando eu vi As esculturas Do mestre Zezinho Aí eu disse Eu vou Vou aprender Quer dizer Tô aprendendo ainda A gente Nunca Exatamente Você está No processo De aprendizado Exato Agora imagine Eu vi isso De você Que é o mestre Perguntando Se Tem alguma Influência O fato De você morar Mais próximo Da capital Em relação A questão Do seu nome Ter essa referência Para o estado Da venda Do teu material Isso Aproxima Não 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 Tem nada a ver Não Eu tenho Amigos Mestres Distantes Que moram A 600 Km da capital A 500 Isso Isso Não E hoje Nós temos A rede social No Instagram Que é uma ferramenta De venda Boa Não sei Se você está Vendendo pelo Instagram Tu consegue Qual o teu Medio de venda Pela rede social Você acha Que é o melhor Caminho Para divulgação E venda Do teu produto Fernandes Ou você Ou as plataformas Eu sei também Que tu está No centro de artesanato Lá do Marco Zero Também Além das feiras Tudo Mas o Instagram Facebook Você mantém Se firme e forte Lá Para vender Ou não Eu tenho mais forte Para mim A Fenear Sim A Fenear Porque eu trabalho O ano inteiro Para exportar A Fenear Apesar que eu vendo Pelo Instagram Facebook Eu não vendo Muito não Mas assim Pelo Instagram É o que mais Eu vendo Instagram WhatsApp Porque a Fenear Além de eu vender Toda A produção Graças a Deus Todos os anos Eu vendia tudo Pego encomendas Para trabalhar Durante o ano Durante o ano Sem contar Com as encomendas Também que vem Do Instagram Do WhatsApp A Amanda está perguntando Aqui Em relação ao teu reconhecimento Enquanto mestre O Estado Já te reconhece Como mestre Você é reconhecido Como patrimônio Ou Fernandes Como patrimônio Não Eu sou reconhecido Como mestre Pelo Estado Está entendendo Inclusive Sai em diário Oficial Mestre da Fenear Mestre Reconhecido Pelo Governo do Estado Pelo Serviço Prestado Mestre Há um tempo Há uns 30 Desde 89 Profissionalmente Está entendendo Profissionalmente Em 89 Com alegria De carnaval Com arte Agora Para fazer Coisas pequenas Desde criança Tentei ser várias coisas Está entendendo Trabalhei como vendedor Trabalhei como Montador de imóveis Na minha adolescência Mas Tudo aqui Vai Direcionando você Para Aquele caminho Para a arte Você vai Vai pelo caminho Vai Vai fazer aquilo Mas Termina Voltando Para a arte Aí Em 89 Eu decidi Eu vou ficar aqui mesmo Faço a Sol É Hoje É a tua única Fonte de renda Minha Exato Minha única Fonte de renda É A arte Eu sou Prevido Da arte Vivo da arte Eu sou Prevido Da arte Isso é um luxo Que não é fácil Que tem muita Difícil Mas É um prazer Muito massa Isso É Tem outra Uma pergunta Aqui Grande Olha Eu acho Tu me ajuda A ler Fernandes Eu sou Montar Fernandes Que Deus E a Virgem E o Espírito Santo Te abençoe Proteja sempre Tem mãos mágicas É verdade Uma saudação Para você Fernandes Que massa Está certo Saúde e paz Para você Eu tenho Umas obras É Esses obras Também No Rio de Janeiro No Museu Janete Costa Não sei se você Conhece Janete Costa Tem um museu De arte popular Em Niterói Eu faço Eu faço Eu faço Eu fiz Parte dos Catálogos De lá Da 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 Museu Uma obra Que eu tenho Lá O leitor De João Capra Do meu neto Que maravilha Vamos já Entrar nas obras Tem o que Para a gente Ver hoje Tem Como foi Tu perguntou Para os teus trabalhos Já está aqui Já está aí Escondidinho Atrás Olha só Nós estamos Na tua casa Né Fernandes Não é Não tem Está fechado Está vendo bem Sim Sim Estou vendo Super bem Tu tem Uma capacidade Técnica De mostrar Uma expressão Inclusive Serena Nos teus Personagens Fernandes É de um Realtor Maravilhoso Tu trabalha Com desenho Também Fernandes Não Não Eu pego Do bairro E faço Direto Direto Tu vai Moldando A peça Fantástico De uma expressão Uma profundidade Eu vou trocar de câmera Faz isso Fernandes Que aí Te ajuda Mais Isso Tu tem uma relação Próxima com a música Né Fernandes Sando está vivendo a hora De a peça Sai andando São muito lindas Fernandes Essa peça aqui É do Vendi para o Rio de Janeiro É de São Francisco Francisco, né? É Essa aqui é uma peça Que eu acho muito bonito É um vaqueiro Ele sentado Lendo o portete Isso aqui foi quando eu fui premiado Na Filiarte Ah, a Palma de Ouro Dormiu e Dezessete Não Essa aqui foi Dormir Foi 2017 Foi 2017 aqui Isso aqui foi 2013 Aham Isso aqui foi Isso aqui foi 2018 Isso aqui foi 2018 Eu sou Foi O prêmio de Votação popular Fernandes Tu trabalha com pintura Depois da queima Ou não Não Sai direto do Fogo Direto para o cliente Sai direto A peça sai Direto do Do forno Do forno Do forno Ela é natural Usa nenhuma tinta Nenhuma pigmentação Oi? Nenhuma pigmentação Não Usa não É natural Natural Ela tem uma cor Ela 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 influencia Na plasticidade Entendeu? A peça Fica com mais Fica Mais realista Mas Não sei como dizer Eu gosto Ela é a cor Natural Aham Ela tem uma cor Bem mais avermelhada Também tem influência Da madeira O tempo de queima Tudo isso Influencia também Para um bom resultado Da queima Exato A gente tem Uma oscilação Às vezes Pela Às vezes Pela O formato Do forno Às vezes Porque aqui tem Uma diversidade De forno Às vezes Pela O tipo de madeira Que não Segue um padrão Às vezes Madeira verde Às vezes Madeira mais amarelada Tudo isso Exato Fere na tonalização Da queima Muitas vezes Uma única peça Quando sai A mesma peça Ela sai com tons Diferentes Na Exato Por acontece isso Já As tuas peças Ela Ela tem uma Uma uniformidade Na cor Que é muito Gostosa de ver Traz muito Satisfação E prazer De ver Tem uma pergunta Aqui falando A respeito Do teu processo De criação Como é que tu Constrói A tua imagem Como é que tu Pensa isso Como é a Inspiração Para produzir Os teus trabalhos Eu coloco Um bloco De barro E vou Trabalhando Aí dá Não o que eu quero Dá o que ele quer Tá entendendo Eu não vou Brigar Para fazer aquilo Não Eu vou Deixar Acontecer Eu deixo Acontecer Eu vou Trabalhando Trabalhando E a forma Fui surgindo Surgindo Até Ficar pronto Eu não Quando eu quero Fazer uma coisa Que o pai não quer Quer ser aquilo Que eu deixo Ser aquilo Que ele quer Certa vez Uma professora De artes plásticas Dando Vaz Federal Me perguntou Como é que eu Fazia Para Dar essa Essa Afeição Como é que Porque Quando eu fazia Assim tão Ela disse Nem real Aí eu disse Não, não sei Eu vou Eu vou fazendo E vai acontecendo Ela disse Tem algum Desenho Não Tem um desenho Não Eu vou fazendo Tô trabalhando E vai surgindo Uma coisa Bem espontânea Então a forma O personagem O que sai Ele é o momento Quanto tempo Tu leva Para fazer Uma peça Fernandes Uma peça Dessa De 40 50 centímetros Que é geralmente O tamanho Que você Mais produz Né? É porque É o seguinte Humberto Eu vou fazendo Quatro Cinco Seis No momento Eu vou fazer Até dez Peças Que eu só fiz É Vou trabalhando Trabalhou Mas vou trabalhando Isso Dez peças Ao mesmo tempo E na mesma Semana Para elas ficarem Prontas Na mesma semana Ou não? Não Na mesma semana Não Não Assim Três semanas Duas semanas Depende Né? Assim Quando você Estava inspirado Você faz até Eu já fiz Até três peças Num Um dia E eu fiz Três peças Sei bem É Inspiração Também Inspirado Se um rapaz Perguntou Se esse barro Que eu Trabalho É Aqui da Zona Da Mata É aqui da Zona Da Mata Mesmo Porque agora Esse barro Eu misturo Vou contar o segredo Olha Você pega o barro Da margem do rio Você pega a massa Da margem do rio E mistura Com aquele barro De barreira Aquele barro vermelho Que a gente passa Nas estradas E vê aquele vermelho Encontra ele, né? É muito fácil De achar Exato Aí eu faço Uma mistura Eu peneiro ele E misturo Para dar essa tonalidade Você não vai encontrar Um barro Assim que ter Essa tonalidade Você vai encontrar Um barro Para fazer As misturas Misturando Misturando E vai Dando essa tonalidade Temos aqui Uma pessoa Vicente Perguntando Se você trabalha Pisando o barro Com o pé Da forma Vicente Vicente é um grande Artista Aqui No Recife Não tive a oportunidade De conhecê-lo ainda Vicente É Vicente Quero conhecer seu trabalho Ele é Um artista fantástico Eu gosto muito Do estilo dele O estilo dele é Armorial Armorial Que maravilha Eu sou um fã Do movimento É o trabalho Vicente Eu tenho uma máquina E a massa Que sova o barro Já está No nível De tecnologia Não é Fernandes? Não dá para ficar Porque fizer com o pé Fizer com o pé É muito Muito pesado E o braço Também Você está Sovando Com as mãos Tem uma máquina Que substitui Aqui dá choque Fernandes Oi? Aqui dá choque Aqui dá choque Lembro ainda Eita Eu lembro Eu lembro que eu estava No ateliê Estava dando choque Peguei um choque Está vendo Vicente Com o pé Não dava choque Mais massa Fernandes Tínhamos aqui Outras Perguntas Meu óculos já não é mais o mesmo Que vem Essas experiências Experiências As experiências É como O dia a dia O que eu vejo na rua Lembranças da infância Eu junto tudo Confissões Da minha mente E eu vou Boto para fora Eu queria aproveitar Também e perguntar Por que a preferência Pela figura masculina E Não a feminina Como comumente A gente vê E Você tem trabalhos Com personagens Femininos? Tem Inclusive eu mostrei Uma agora Sim Porque Os homens Compram homens E as mulheres Compram homens Também Aí eu faço Eu faço Faço Cem homens E Dois mulheres Eu vendo Cem Cem homens Para vender Uma mulher Está entendendo? As pessoas gostam Mais De homens Eu não sei Por que Eu tenho Uma eu não sei De uma Vou pegar Sim Sim Inclusive eu tenho Eu fiz outra Outra mulher Processo ainda De secagem Até que eu Não está aqui Vicente Você dizendo Que se inspira Em você Vicente Vicente Muito obrigado Vicente Você inspirou em mim O mestre Feito de vocês Inspirando em mim Eu me sinto Eu me sinto muito Honrado Hoje Mestre pintor Mestre pintor Manda um abraço Para você Mestre pintor Grande mestre Petrolina É Um abraço A vocês Tem uma galera Tem uma galera Aqui de Petrolina Tem a Alison Também Está aqui Com a gente Tem bastante Gente de Caruaru Tem gente Que está Precisa ir No teu ateliê Na BR232 Já está Gente Ali Ali ainda É Vitória Ou é Bomanza É Vitória Vitória É Vitória Ali do lado Daquelas casinhas Coloridas Lindas Que vende tapioca Comidas típicas É Exato Qual a altura Do quilômetro Ali Fernandes Ali é 38,5 Uhum Quilômetro 38,5 Vento Litoral Vento Do Recife Aham Vitória É Nicodemos Está mandando Isso Um abraço Para mim Um abraço Para você Ele está em São Paulo Massa Que bom Já se vê De cara Você é uma pessoa Muito querida Já se vê Não tem nem como Você é uma pessoa Muito querida Fernandes Sempre muito Solícito É muito bom É muito bom Manter essa relação Próxima com você Obrigado Tem mais perguntas Aqui Traz Ele diz que eu trago O Nordeste No modo Simples E emocionante Lindo Lindo Poxa Professor Marluce Um abraço Para você Nos assistindo Fernando Me conta um pouco Das curiosidades Do teu trabalho Você Como é que você Se relaciona com ele Como é Se você Se prende A ele Como um filho Ou você já Tem um desprendimento Desse processo Na tua venda É um objeto Para vender É um trabalho É lindo É de arte Tem toda uma dedicação Mas é um objeto De arte Para a venda Ou não Primeiro Um abraço Para minha prima Deusa Que está nos assistindo Aqui Eu acho assim Que a arte É para ser Para ser mostrada Está entendendo Mas tem aquele Aquele lado Da sobrevivência A gente precisa Se alimentar Ter uma moradia Ter um Modo a mal prazo Nos locomover E a arte Me proporciona isso Não porque Eu faço arte Tudo também Para vender Eu faço arte Porque eu necessito De fazer Eu preciso fazer Aquele negócio Está dentro Que você Tem que botar Para fora Mas sempre Não foi assim Não Nunca Assim Eu fazia Tudo que Vendia Não Antes Era problema E eu Nunca parei De fazer arte Já Passaram Momentos Difícil Que fazia Eu até Cheio de peças E não vendia Mas por causa disso Eu não deixava De fazer mais não Continuava No outro dia Trabalhando 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 Porque eu sinto Aquela necessidade De fazer Fazer arte Eu acho Eu acho que Essa é a grande Diferença De Alguns Artistas Uns Trabalham Para Produzir Para vender Outros Para quando Querem Eu acho Que a grande Diferença De grandes Artistas É exatamente Isso Fazer Porque precisa Fazer Ou produzindo Botando Para fora Aquilo que a gente Sente Ou que a gente Pensa Ou até mesmo O que a gente É Eu acho que É a grande De grandes Artistas Independente Do que seja Vai ser um Van Gogh Ou se vai ser Talvez um Por exemplo Mestre Galdino Morreu quase Como Uma pessoa Anônima Num processo Histórico Poucos Em comparação A Mestre Vitalino Conhece Mestre Galdino Numa balança É muito Diferente A proporção Da relação Do povo Com Galdino E a relação Do povo Com Mestre Mas tem Mateus Mota Perguntando Se você Já pensou Morou Morou Não Mas Já pensou Em morar No alto No Moura Não Eu gosto Muito Da minha Cidade Eu imaginei Eu admiro Muito Na relação Estreita Com o O alto Moura Porque eu Colecionava Aquele Conequinho Os Arcazanatos 50 Anos Atrás Há muito Tempo Eu admiro Muito O pessoal Marieta Socorro Luiz Antônio Você Chivo Obrigado Pela referência Inclusive Quando eu Fui premiado Um tempo Em ministério Ministério Da Cultura Eu fui premiado Foi eu Foi Marieta Foi Luiz Antônio Daí Mas foram Dez De Garuaru É Já responde Aqui um pouco A pergunta De Rosalina Que ela Faz essa Pergunta Se você Tem influências Aqui do Alto No Moura Eu acho Que de alguma Forma Essas Pessoas Em alguma Forma Influenciam O seu Trabalho E você Influenciam Você sabe Todo mundo A gente Estuda Um pouco Do artista A gente vê Fica Aquele Influencia A partir Do momento Você se Interessa Puxa Que peça Bonita E tal A gente Vai guardar No seu Subconsciente Quando você Vai fazer Uma peça Você se Inspira Naquela Peça Sim De alguma Pessoa Mesmo Que foi Só uma Olhadazinha Mas aquilo Toca De alguma Forma Você Exato Exato Parabenizando O Vitoriense Professor Minha amiga Você tem Trabalhos Nos espaços Públicos De Vitória Vicente Tenho Vicente Não Fernandes Tenho Tem na praça Tem na praça Do livramento Tem um Índio Tem um Índio Lá de 2 metros Ele agachado Tem 2 metros E 20 Tem na praça Da Matriz O padre De tamanho natural O padre Renato Tem na praça Do livramento Também Outra praça Do livramento É Nossa Senhora Do livramento Uma imagem Da Nossa Senhora Do livramento E aí Fica a dica Gente Precisamos Artistas Artistas Tem que estar Na rua Nos espaços Públicos Inclusive Aqui tem uma lei A gente vai Vocês tem uma lei Que regimenta isso Fernandes A lei orgânica Que A lei orgânica Já Que É Espaço A partir de 600 metros Quadrados Tem que ter uma obra De arte Mas essa lei Não é cumprida Não Não É Desde Não sei quanto Quanto tempo faz Mas ela é antiga Aqui em Caruaru Nós estamos passando Por esse processo Não houve Na lei orgânica Nem no plano diretor Durante todos os anos De implementação Do plano diretor Esse ano Como foi ano passado Na verdade Quando foi aprovado O plano diretor A revisão dele Com atraso De cinco anos Mas houve a aprovação Nós conseguimos Colocar no plano diretor Uma emenda E Da abertura A gente fazer Uma regulamentação Sobre isso Porque em Caruaru Assim como Todas as cidades Do Brasil Arquiteto Acha que é Artista plástico Também Nada contra Que eu também Era minha categoria Qualquer pessoa Faz um rabisco E coloca em qualquer lugar Um trabalho Que pode se dizer Que vai se dizer Que é obra de arte Em um espaço Público ou privado E aí Tira a oportunidade Das pessoas Que são realmente Pessoas que são reconhecidas Que tem um trabalho Histórico Nas cidades E poder Expor seu trabalho E poder também Ser contratado Para fazer seus trabalhos Porque Nas construções Quantas construções Devem estar acontecendo Hoje em Vitória Assim como está acontecendo Em Caruaru E em todas as cidades De Pernambuco Ou do Brasil Quantos artistas Poderiam estar Trabalhando Para esses empreendimentos E aí A gente está Correndo atrás Disso aqui também E aí É até uma forma De aproximar também Fernandes Fazer com que Essa lei Se revigore Que se ela Se recumprida Rosinha Rosinha Um abraço Para você Minha amiga Muito bom E aí Estão fazendo oficina Agora Agora Fernandes É Agora Deu uma parada Por conta Do coronavírus Aí as escolas Não estão Não estão Funcionando Mas quando Mas quando Terminar Esse período Aí volto Como você sabe Também Que você Não sei quando É que vamos Voltar Mas Que vamos Voltar Vamos Sim Estamos nisso Se as pessoas Tiverem um pouco Mais de paciência E perseverança Do isolamento Isolamento Total Tentando Para Superar Essa Fata Difícil Passou Passou Com a audição Aqui Agora Não escutei Não escutei Estamos Aqui chegando No finalzinho Da nossa live Porque nós tínhamos Um tempo Limite Estava vendo Eu disse Pronto Que era rápido A gente nem Sem Você quer fazer Alguma consideração Final Fernandes Queria agradecer Ao pessoal Que nos assistiu Um abraço Para todo mundo E Muita saúde E paz Para eles Para nós Para todo mundo Para Rosinha Para Marcos Para Vicente Vicente é um É um grande Artista Estou Para trás dele Instagram Para ver se Eu acho Dele Encontra Encontra E É Agradecer Todo poderoso Que estamos Aqui Claro Claro É isso Minha gente Fernandes Mestre Mestre Da cerâmica Aqui de Vitória De Pernambuco Com grande Orgulho Com grande Alegria Que a gente Tem esse Bate-papo Rápido Mas é para Dar um gostinho De quero mais O melhor gosto Que tem Quem gostou De trabalhos dele Quem gosta De escultura Cerâmica A gente Procura ele No perfil Lá no Directs Adquire o produto Vamos valorizar Nossos artistas É isso Que Alavanca O desejo De sempre ser melhores Enquanto artista E produzir mais Então vamos Incentivar os artistas Gente Muito obrigado E lembrando Que na próxima Quinta-feira Agora Quinta-feira Dia 7 Nós vamos estar Com Alisson Nogueira De Petrolina Tendo Esse bate-papo Para conhecer O trabalho dele Nosso amigo Alisson Nogueira Que inclusive Estava aqui com a gente Passou aqui Para dar um oi Para você Fernandes E dia 7 Eu vou estar com ele Tendo essa conversinha Essa conversa Super gostosa Sobre o seu processo Artístico Vamos lá Cada vez mais juntos Somos melhores Gente Muito obrigado Pela participação De você Fernandes Meu querido É sempre um prazer Falar com você Você é um grande mestre Um grande ser humano De tudo Obrigado Obrigado Um abraço Fernandes Tchau 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 Tchau